É Black Friday e é o mês inteiro na Decar Veículos, inclusive financiou a primeira parcela para o ano que vem, oferta na tela e a gente começa te mostrando essa aí, uma GLA, está muito nova na garantia de fábrica, uma 2018 46 mil km originais top, essa é uma S10, uma diesel 4x4 2018 top de linha, agora uma 320i 2014 e muito nova, essa aí é uma S10 Flex 2019 4x4 automática e essa é a Amarok 2013 diesel 4x4 automática, é Black Friday, é na Decar Veículos.